Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo. E aí, Neguinho? Hoje a gente vai preparar que moto? Uma cinquentinha. Uma cinquentinha? Shinerai. É um Shinerai. Shinerai. Então, Shinerai. Então, mostra pra nós a moto aí que a gente vai preparar. Vamos lá pros carros. Lá no... Cadê a moto? É na China. Shinerai é da China, não é? Ô, Cauê! Os caras estão falando que vão preparar uma Shinerai. Mandaram gravar um vídeo que não vai fazer a Shinerai. Cadê a Shinerai? Não sei. Essa aqui é a Riva 500. Cadê a Shinerai, Neguinho? Não sei. Será que essa daqui? Alguém aí tem Shinerai? Essa aqui parece ser uma Hayabusa. Não, não é Hayabusa não, né? Tem um símbolo da BMW. Não, essa aí é uma... Também não é a Shinerai não, rapaziada. R de rapidão. Essa daqui... Bicho de maria, mas que na hora que é essa daqui? Caiu uma moto. Essa tá meio estranha essa moto aqui, hein? Uma CG com motor... Sei lá do que que é esse motor aqui, ó. De Ducati? Ah, é de... Aquela moto lá, é. Ronald. Ronald. Não é aquela moto? Ronald. É Ronald. Esse bagulho mesmo, esse bagulho mesmo. E essa outra moto aqui também não é a Shinerai? É estranha. Não é a frente com um dragão? Estranha, né? E essa daqui? Essa é Hayabusa, né? Não, também não é não. Tem um símbolo da BMW também, ó. Não é Hayabusa não. E essa daqui? Também não é a Shinerai. Sabe que tá aqui dentro? Oxi. Vamos perguntar pro japonês, mano. O japonês deve saber, mano. Vamos lá, o japonês deve saber, mano. Vamos perguntar pro japonês aqui, rapaziada. Cadê o japonês? Ô japonês. Oi. Você conhece a tal da moto Shinerai? Shinerai? É? Cinquentinha? Que tão pedindo pra lá preparar? É de comer? Não, disse que é uma moto. Shinerai. Shinerai não existe aí, não. Existe? Existe? Quanto tá essa moto que eu procurei na oficina e não achei? Vou ver em tal que se tem alguma coisa assim. Pô, eu procurei na oficina e já não... Eu achei duas Hayabusa ali com escrito BMW, mas não achei a Shinerai. Shinerai? Tem aqui a Shinerai. Até o Facebook tem Shinerai. Então mostra a Shinerai aqui. Não, viu? O motinho é caramba. 3,500. Mostra a Shinerai pra nós ver, pra mostrar pra galera o que é a Shinerai. Tem gente que não conhece, rapaziada, ó. Tem uma Shinerai aqui em 2022, ó. Vai. Nossa, a Shinerai é essa daqui, que é a Shinerai. É uma bis, então. Quase. Mas é 50 cilindrada? A Shinerai jet 50. Mas dá conta de fazer uma preparação no trem desse ou não aqui? Dá, mano. Será que o outro giro encara essa missão aí? Vamos forçar, Zé, então. Mas cadê ela? Que eu procurei na oficina e não achei. Ixi, mano. Não tem esse bagulho aqui não, mano. Mas existe aí não. Deu ruim. Existe, existe, ó. Mas... Mas... Quem vai ter agora? Vou perguntar pra 10 caras na rua que passar aqui, ó. Vamos fazer um desafio? Não. Pergunta pra 10 homens que passar aqui, se eles conhecem. Se eles conhecem. Você já ouviu falar, você sabe que é o Shinerai. Ninguém vai saber que é esse aí. Será, mano? Não vai. Não, e que é da China? Nosso estado não existe essa moto, mano. Ah, é mesmo? Já vi, já vi, mas não é. É da China, neguinho? Não, então. Não sei, mas... Eu já vi uma moto da Shinerai que ela é estila bro, sabe? Hum. Ela é 250, é que fala? Ah, eu já vi aquelas Shinerai 250, filho. É, filho. Mas 50, mano. Não, 50 eu nunca vi, não. Mas será que dá uma boa pistão, mano? Que tamanho dá esse pistão, 50? Mano, é 4 mil bagulho aí, filho. É caro, ó. Deixa eu ver. Essa daqui é a tal da Shinerai. É? Será que não precisa desenrolar um kit pra essa moto aí, Renato? Ah, né? Tem que arrumar a moto primeiro. Será que não tem? Rapaz. Hã? Quem vai ter uma moto dessa pra trazer pra nós? Só se for inscrito mesmo. Porque agora não tem... Se for inscrito isso aqui dá pra lá. Deixa... Tem que deixar um comentário lá na minha carta. Então, ó. Tem que deixar um comentário. Falaram que tinha uma Shinerai pra mexer ali. Eu procurei, não achei não, mano. Vocês me trollaram, né? Não tem nada. Tem essa moto aqui não, hein? Rapaziada, ó. Estão pedindo pra nós preparar uma Shinerai 50. Na verdade, o povo tava pedindo pra preparar aquelas bicicletinhas lá. É. Motor dois tempos. A Shinerai... É quatro tempo, né? Quatro tempo. Quatro tempo. Quatro tempo é... Desce dois, sobe dois. Quatro tempo, aí tá na nossa casa. Tá no nosso motor. Tá no nosso motor. Tá no nosso categoria. E eu me interessei de fazer uma motinha dessa. Só que eu preciso de uma cobaia. Será que alguém... Pra nós abrir o motor e ver o que dá vapor, mano. Pelo menos ali não tava perto de cima. Com uma 100 cilindrada. Nossa, pensou passar 50 pra 100. Com uma 70, 80. Sei lá, mano. O que deve fazer. Até pra nós conhecer também o que esse, né? Pra nós conhecer essa nota aí, mano. Vai que dá pra nós enrolar o kit. Eu adoraria fazer o comando dela, hein. Então... Queria fazer, rapaziada. Costa até as mãos, ó. Costa até as mãos. Costa até as mãos. Ó, rapaziada. Aqui no nosso estado, mano. São Paulo, não tem essa moto Shinerai, mano. Que fala que é uma moto com 50 cilindrados. Olha aqui no PC aqui, ó. Vai que da hora, mano. Essa é 2021? É, mano. Mas não tem isso aqui, mano. Ah, parece um abismo. Ela é o charro que usa abismo, mano. Onde será que acha essas motos pra comprar? Não sei, mano. Eu preciso de uma moto dessa pra gente fazer o projeto. Na China. Preciso de uma moto... Ô, CCC japonês, caramba. Uma moto dessa pra nós? China. Shinerai. Shinerai. Uma dessa pra nós, japonês? Vai ter que pitbullar. Ih, neguinho. Manda no seu Instagram lá. Manda no seu Instagram lá. Vou colocar lá. Se alguém... Precisamos de uma Shinerai cinquentinha pra fazer um projeto. Pra fazer o... O kit lá. Rapaziada, e quem tiver essa moto aqui, e tiver interesse de... De deixar ela ser nossa cobaia, deixa o número aqui, o contato na... O número. Aqui na... Nos comentários, que a gente vai estar entrando em contato. Vamos fazer um sorteio também. De repente... Dependendo da quantidade de número que tiver, dá pra fazer um sorteio pra não... Ah, escolhi, escolhi aquele... Entendi. Se tiver bastante número... É, mas faz assim. Coloca... O número do telefone, o nome, o estado e a cidade. É, porque se for muito longe, 3, muito longe, não tem como não ir buscar, mano. É, não ir buscar a moto. Não, na verdade a gente vai buscar, neguinho, a que tiver mais próxima da gente. É, da pra... Porque às vezes 10 caras deixou o número, aí 1 é de São Paulo e 9 é lá do Mato Grosso, do... do Amazonas. Aí ferrou. Mas é assim, ó, tem que cruzar. É quem tem disponibilidade pra deixar a moto aqui, porque é um projeto que vai ser desenvolvido. É. Então vai demorar um pouco, então... O prazo aí é de uns 20 dias. Você acha que dá, neguinho? Mais de 20 dias? Mais de 20 dias? Um mês pra desenvolver. Aham. O inscrito tem que deixar a moto aqui, pelo menos aí em tempo de 20 a 30 dias. Entendeu? E tá mais próximo da oficina. Uhum. Às vezes tem um cara lá, mas ele não pode deixar a moto aqui em uma semana ainda. Entendi. Agora se tiver um cara lá... Você vai fazendo. Agora se tiver um cara lá na Amazonas, ele fala que vai trazer a moto aqui. Ixi, aí ia da hora. Aí beleza. Se a moto puder ficar aqui. Agora se for um cara aqui da... Um lugar que a gente consegue buscar a moto, a gente vai buscar. Uhum. Porque a gente tá precisando de uma moto dessa cobaia aí. Você vai mexer no trem? Mexo. Tá fazendo comando? Regula o carburamento. Mas e aí? É carburador ou é a gestão? Lembrando, tem que ser... Já é carburador, né mano? Tem que ser a cinquentinha, hein? Xinerai cinquentinha. Xinerai cinquentinha, rapaziada. Não é bicicleta dois tempos. A gente quer uma Xinerai, quer uma moto quatro tempos. Não é bicicleta. Não é bicicleta. É moto, mano. É moto. É carburamento ou é a gestão? Não, acho que é carburada, mano. A moto tá bem antiguinha ali, pelo jeito. Que louco, cara. 2021 ali, rapaz. Vamos ver com uma ficha técnica. Sei não, hein, mano. Será, rapaz, essas motos? Xinerai. Ó, tem até o preço, ó. Não, não, não. Não, não, não. Mas tava lá escrito preço. Ficha técnica, Xinerai 2021. Vamos ver. Puxa aí, Japonei, pra nós ver. Será que é injeção eletrônica? Eu achei carburada, mano. Com certeza, mano. É mais da hora. Eu achei carburador, mano. Olha as motinhas, ó. Mas não precisa ser nova, não, viu, rapazada? Pode ser a xinerai antiguinha, mano. É, não precisa ser caído nos pedaços também, né? É. Amor deus. Aqui, ó. Alimentação, carburador, ó. Carburamento. Quantos cavalos tem? 2,7 cavalos, mas só que esse cavalo aqui é de motor. Então de roda deve ter uns dois. É, deixa eu te falar um negócio aqui. 1,8, 2. Pelo que eu tô analisando ali a ficha técnica do produto, deve ter o quê? Uns, umas 200 gramas de torque na roda. Nossa, 200 gramas de torque na roda. Olha lá o que eu tô falando aí. Olha lá, pode. As xineraias aqui, ó. O torque nem fala em... Quanto cilindrado é que ela é? 50 reais mesmo? Mostra pistão? Mostra. Aqui, ó. Pistão é... Diâmetro aqui, ó. 39 pistão, 41 de curso, neguinho. Já tem um pino cursado, hein, mano. Então. 4 marchas. Ó. Só que o torque dela não tá em quilograma. Sai em Newton. Newton metro, né? Entendi. Então é isso aí, rapaziada. Então tá aberta aqui a janela aí, ó. Em busca da xinerai cinquentinha. Certo, rapaziada? Então quem tiver a nota, se tiver interesse de trazer aqui, a gente vai, ó, lembrando, não vai ser nada cobrado, a gente vai patrocinar 100% aí pra tô fazendo esse projeto aí. Esse kit aí da xinerai. cobaia. E dá pra gente desenvolver um kit pra venda também. Isso. Já vou só aproveitar e fazer um kit que dá pro Brasil inteiro pra poder colocar. Então, rapaziada, ajuda a nós. Quem tiver aí, traz aí ou a gente busca se for perto. A gente faz o comando, né? Faz o comando preparado. Faz comando, faz o kit. Só trazer e ver o que dá pra pôr que a gente desenrola as peças. Demorou, rapaziada. Então, ó, deixa o telefone, o nome e o RG, CPF... Não, não, deixa o estado e a cidade. É, deixa o estado e a cidade pra gente saber de onde que é. Deixa o RG, CPF e o... Que o nosso... O nosso... Quem que vai entrar em contato aí? É louco, mano. Quem que vai entrar em contato? É o... O nosso assessor. O nosso assessor vai entrar em contato aí. O assessor quer essas coisas. É, então beleza, rapaziada. É nóis. É nóis. Eu também vou pintar aqui logo...